A Santa Paz de Deus, querido Irmandade, queridos ouvintes do canal Entre Notícias, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Irmãos, vamos colocar uns vídeos lindos aí que nos enviaram. Este final de semana foi maravilhoso, irmãos, gratificante. Eu vou acompanhar junto com vocês estes lindos vídeos, irmãos, do nosso meio, da congregação. Cada vídeo melhor que o outro. Imagine, nós já sentimos a presença de Deus aí ouvindo. Vocês podem ver que tem um dos vídeos que o ministro fica olhando para cima, para a galeria, na hora que ele se encantou com o hino. Lá no céu cantarei. Lindo, né, irmãos? Vamos ouvir junto? Então, junto com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, queridos. Vamos ouvir a oração do jovem. Glória a Deus. Santo é o Teu nome, Senhor. Pai nosso que estás nos céus. Senhor, eu peço licença para ele entrar mais uma vez na Tua presença. Eu agradeço, Senhor, por este maravilhoso culto que o Senhor tem concedido para esta loucidade, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, Deus. O Senhor nos revelou, meu Deus, cada coisa. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de todo esse povo estar aqui, Senhor. Agradeço também, meu Deus, por todos que estamos nos outros salões, de todas as igrejas deste ministério, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos sismos, pela palavra, Senhor. Que aquilo, Senhor, que o Senhor me desbrou aqui na vida do Teu cérebro, na boca do Teu cérebro, Senhor. Que venha, Senhor, nós partemos do nosso coração, Senhor. E que venha dar frutos em nossa vida, Senhor. Em nome do Teu Filho, amado Jesus, meu Deus. Meu Deus, muito obrigado por esta oportunidade de todos estar aqui, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor. A vida de cada um guarda a nossa volta, Senhor. Em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. 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 Santo é o Senhor Aleluia Lúdria a Jesus Santo, Santo, Santo a Deus Aleluia Glória, Glória, Glória a Deus Salve Vem Jesus Siste Aleluia Lúdria a Jesus Santo, Santo, Santo a Deus Glória, Glória, Glória Glória, Glória a Deus Sim, Senhor Aleluia Glória, Glória, Glória a Deus Santo, Santo, Santo a Deus Aleluia Lúdria a Jesus Amém Glória Glória, Glória Aleluia Glória, Glória a Deus 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 Amém. Amém. Amém.